Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Esse finalzinho vai ser frenésico, mano Frenésico Ai, ganhei Ai, por que que eu virei, velho? Por que que eu... Nossa Eu ia ganhar, velho Nossa Eu puxei pra direita, não sei porquê, velho Eu achei que continuava a corrida, sabe? Sim Que louco, essa corrida foi massa, hein, velho Massa? Deve ir pulando daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra cá, mano Nossa, você vai pulando de linguilha, mano Ó, de moto deve ser massa a corrida também, hein Será que chega? Eu acho que chega, né Ah, deve chegar, hein Aí a torcer pro carinha não... Ah, mas se bem que não dá pra pegar o checkpoint, né? Sim Mesmo que ele caia, GG Corrida boa, corrida boa Bom, galera, mas é isso aí Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like favorito Fala tchau, hein, Mike É isso aí, pessoal Falou e até mais Então é isso aí, galera Valeu e fui Falou